Tô feia Oi gente, a paz do Senhor Jesus Cristo é todo Pra quem não me conhece, eu sou a Noi Melhoronha E estamos lançando mais um vídeo aqui No nosso canal Estamos aqui com o quadro Namoro Cristão E hoje eu vim trazer pra vocês Não é 10 É 5, eu troquei 5 tipos de mulheres A qual dos Cristão Nunca deve se casar Só quer o dinheiro do marido Tome muito cuidado Com esse tipo de mulher Amor Oi mãe Eu preciso comprar outro celular, viu? Não Ah, sei lá, esse daqui tá Tá velho já Você já comprou um celular novo Semana passada, mãe Preciso de dinheiro, você vai me dar? Não, não vou te dar dinheiro Isso, eu tô tomando, Orlando Eu quero Eu não vou te dar outro, não Vai me dar ou não vai? Tá bom Eu te dou dinheiro Então Conta lá Mais um celular Obrigada Olha, amor O que é que você quer agora, minha? Me dá essa bolsa Bolsa? Eu passei na loja e eu E ela, eu quero ela pra mim Mais uma? Você já tem 20 lá na sua casa? Eu te dou um beijo Se você me der Ah, você vai me dar um beijo? Vai Toma o dinheiro, vai lá e compra Ai, obrigada Me dá o beijo agora, vai Porque eu te dou um beijo, tá? Tchau Ei, volta aqui Responde toda atenção Porque se acha Suja dessa mulher Tem um menino aqui me chamando de gatinho no Facebook O que que é isso? É claro que eu vou responder, né? Você tá namorando? Vou chamar ali de gatinho também, né? Agradecer, né, amor? Não Para Para É claro que eu vou agradecer, amor Quê? Sabe por quê? Porque eu sou bonita Isso mesmo E se eles me acham Eu tenho que agradecer Só porque você se acha tão linda assim Eu sei que você é, mas não precisa ficar se exibindo, hein? Eu tenho toda a atenção do mundo, Orlando Eu preciso agradecer Desse jeito não vai dar, ó Dá licença, viu, Orlando? Que eu vou agradecer sim E vai ser agora Oi Ai, eu sou linda mesmo, meu amor Olha aqui, ó Meu Essa é perigosa Engana e mente só pra ter o que quer Eu tô aqui no hospital Sua mãe tá bem? Sim E minha mãe precisa de uns remédios O médico mandou eu ir lá comprar uns remédios pra ela E a minha amiga foi lá ver pra mim, né? Já que eu tô aqui Ela foi lá ver pra mim quanto que custa o remédio E você sabe o quanto que é o remédio? Espera aí que ela vai me falar Viu? Cadê a etiqueta dessa bolsa? Ô moça Cadê a etiqueta dessa bolsa? Quanto que é? Ah, 50? Ah, meu amor A minha amiga falou que é 50 reais Carinho esse remédio, hein? Você tem aí pra me dar? Viu? Qual hospital vocês estão? Não, não, amor Não, não precisa vir aqui não Vou mandar minha amiga ir aí buscar Ah, sua amiga vai vir buscar Tá Então manda a sua amiga vir buscar aqui no serviço Qual que é o nome da sua amiga? Ah, qual é o nome da minha amiga? Ei, qual teu nome me falar aqui? Fernanda? Tá É Fernanda, amor Viu? Então manda a Fernanda vir aqui então Beijo Beijo Tchau Ô moça Pode guardar aqui Que até tarde eu busco É minha, viu? Belezura Essa não sabe lidar com situações E muito menos com seus problemas Por isso ela deixa para os pais Resolverem tudo para ela Já que você não quer concordar comigo, né? Da gente morar quando casar lá em Londrina A gente vai morar em Londres Então infelizmente eu vou ter que terminar com você Não, não vamos terminar não O que que é isso? É Não, só por causa disso a gente não vai terminar Ah, você não quer que a gente termine não? Não quer não? Então vamos fazer o seguinte Eu e você vamos chegar nos meus pais E perguntar onde eles querem que a gente mora Seus pais? E aonde eles falarem que a gente vai morar A gente vai morar Viu, Orlando? Ponto final Acabou Meus pais decidem tudo agora Não, peraí Volta aqui Vamos terminar sim Essa quer controlar tudo Suas decisões E até mesmo aonde você vai Então amor Hoje eu vou ter que sair para jogar, né? Com os amigos Beleza? Eu Estou saindo Tá? Para jogar com os amigos Que? O que que você disse? Não Você não vai jogar com os seus amigos Como assim eu não posso jogar com os meus amigos? Olha aqui Eu mando aqui, ó Eu nunca jogo com os meus amigos Porque você não deixa Isso mesmo Você nunca e nunca vai jogar com os seus amigos Tá? Mais um dia sem jogar com os amigos Ok Eu mando aqui Amor Vou jogar com os amigos hoje Tá? Estou saindo Você jogar futebol hoje? Eu não posso jogar nenhum dia de futebol com os meus amigos Não Não vou deixar você jogar futebol hoje E o momento dos caras? Não vai jogar futebol hoje Uai, eu também tenho amigo Eu mando Você não vai jogar futebol hoje Tá amor Não joga futebol hoje Isso mesmo Obrigado De nada Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Comente Compartilha Me adicione nas redes sociais E se inscrevando no canal Você que ainda não É a dica Não case com nenhum tipo Dessas mulheres aqui do vídeo, hein? Porque senão Você vai arrumar Problema pra cabeça Eu estarei trazendo os 5 tipos de homens Qual uma mulher cristã Não deve se casar Mas eu preciso da ajuda de vocês Convide os seus amigos a se inscreverem no canal Porque eu só vou lançar esse vídeo Se chegarmos a 700 inscritos Então se você quer assistir a outra parte Que é a dos meninos Convide os seus amigos a se inscreverem Porque chegando a 700 Estarei soltando o vídeo Então é isso Até o nosso próximo vídeo Fui